Uma decisão que o juiz tomou, muito interessante, com relação a uma imagem religiosa. Vamos ver a matéria. Juiz nega retirada de imagem religiosa no Rio de Janeiro. Abre aspas. Laicidade não autoriza repressão da fé. Fecha aspas. Inclusive, essa matéria é do site Gospel Prime. Essa imagem está no local público no Rio de Janeiro. Já é uma imagem que está lá há um certo tempo. E o pessoal queria que a imagem, a imagem é obviamente católica, romana. Algumas pessoas solicitaram a retirada da imagem, dizendo que o Estado é laico. O juiz diz que o Estado é laico, mas não é para reprimir a fé. E, embora sejamos aqui protestantes no sentido histórico do tema, evangélicos, sei lá como é que você se identifica, não somos católicos romanos. Eu concordo com o juiz, entendo, não sou idólatra, não me curvo diante de imagens, mas é uma expressão de fé do católico romano. Mesmo não concordando, ele tem o direito de expressar a fé dele. O que vocês acham? Eu concordo também com o juiz e com você. O que eu acho que pega é porque é um juiz, então ele teria que ser justo. E a nossa justiça, nesses casos, costumam ter dois pesos e duas medidas. Então, eu já tive um pastor que falou comigo que foi proibido de fazer uma oração em um lugar público. Então, ele chegou para fazer uma oração e falou que você não pode fazer uma oração. Ou um professor que foi censurado porque falou de Bíblia na escola, na escola pública. Então, eu acho que a fé é íntima e cada um tem a sua e eu não posso impor a minha fé às outras pessoas. Mas eu vejo que, nesse caso, existe sim uma certa perseguição aos cristãos evangélicos, no sentido de, quando é imagem católica, ok, a gente pode deixar aqui. Quando é uma oração, ou um ensino bíblico, ou um versículo, então agora é público e precisa ser laico. Mas talvez porque, no nosso caso, como a gente não tem imagens, a gente tem a pessoa, né? É, no caso dele, assim, como juiz, ele tinha que se colocar nesse posicionamento mesmo. Mas, na prática, em outros contextos, é o que o Juliano falou, né? Há uma parcialidade. Então, pode, em outras religiões, pode fazer o que quiser. Mas, o cristão evangélico, até orar, ele é reprimido, muitas vezes. Depender do lugar onde ele está. Agora, se essa moda pega, por exemplo, o Cristo Redentor, que é uma das maravilhas do mundo aí, ele é católico romano, ele foi construído pela igreja. Vai ter que mudar o nome de todas as cidades do Brasil, praticamente. Tem santo, né? São Paulo vai ter que mudar, porque é uma base cristã, né? É uma base religiosa muito forte, no nome das ruas. Que vem do católico romano, né? Agora, se a moda pega, porque eu estou lembrando, quando, não sei se foi Estado Islâmico, na Jordânia, Petra na Jordânia, né? Começaram a tentar destruir Petra, destruir patrimônio histórico, porque tinham imagens lá. O muçulmano, ele é iconoclasta, ele não aceita a imagem, né? Embora, eu acho que é uma visão diferente. Eu não me curvo diante de imagem, mas ela está lá, não faz mal para mim. Quer dizer, eu acho que o comandamento lá, êxodo 22, fala, não farás para ti imagens culturas semelhantes, nem lhe darás culto. Eu entendo que a orientação ali não é proibição de você fazer um, sei lá, um objeto de barro, sei lá, para... É a idolatria. O problema é a idolatria. Idolatria, sim, é verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Música Lícula